E salem a metadeiros, reclamo meu coração! E salem a metadeiros! E salem a metadeiros, reclamo meu coração! Uma responsabilidade muito grande vencer esse segundo turno, o pensamento é esse, né? Eu cheguei agora, faz poucos dias que eu cheguei, a gente deixou praticamente escapar essa vantagem que o clube de lá teve agora, né? Que era jogar pelo empate, então a gente vai procurar fazer um segundo turno da melhor forma possível pra não deixar escapar essas vantagens, que ela é de suma importância pra uma decisão. O passo é conseguir os três pontos, né? Sempre o próximo jogo é o mais importante, ainda mais se tratando de um jogo bastante importante na questão de classificação. A gente sabe que a gente precisa ganhar e principalmente dentro de casa. O último jogo pela Copa do Nordeste a gente deixou escapar os três pontos também. Então é pensar pra frente, como a gente tem pensado, né? Assim já foi a conversa após o jogo contra a equipe do outro lado. Então é pensar positivamente pra gente conseguir o nosso objetivo.